E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou no meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora